Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre preview de impressão nas impressoras MakerBot utilizando o Makerware. A gente vai começar aqui usando o SketchUp para gerar um modelo. Na verdade no vídeo de hoje eu não vou gerar um modelo, eu vou importar um modelo do 3D Warehouse, então file 3D Warehouse get models. E recentemente me solicitaram a possibilidade de imprimir uma hélice, então uma hélice de alguma embarcação. Eu vou colocar aqui hélice, fazer uma busca no 3D Warehouse, ele vai trazer aí uma série de modelos prontos de hélice, onde eu vou poder escolher o que eu quero imprimir na minha impressora 3D. E eu vou buscar aqui um modelo bem simples, algo que seja simples de realizar a impressão. E a ideia é a gente buscar alguma hélice das mais simples possíveis aqui. Então a gente tem uma série de modelos aí prontos para a gente. Vamos testar aqui ver se tem diferença entre hélice sem assento e hélice com assento. Você vê que ele já retorna resultados diferentes e eu acho que vai ser essa aqui a nossa hélice. Pronto, modelo bastante simples, vou clicar aqui em download, tá certo? Ele pergunta se eu quero carregar esse download no modelo, ok? Ele vai fazer o load no arquivo e ele me pede aí que posicione a minha peça no meu plano. Câmera, standard, top view, tá lá a minha peça, tá certo? Eu já consigo aí efetuar zoom e rotacionar em volta da nossa peça. A peça tá selecionada como objeto interiço aí e eu consigo girar em torno dela, tá certo? Perfeito, eu vou mandar salvar isso aqui. Vou salvar aqui no desktop, criar uma pasta hélice. Vou salvar o meu arquivo como hélice dentro da pasta hélice, ok? File, export, 3D model, pra preparar o nosso arquivo para ser importado pelo MakerWare, que é o software padrão das impressoras MakerBot. Vou exportar hélice para o formato OBJ, poderia também exportar para o formato STL, que é compatível com o nosso MakerWare. No entanto, essa versão de SketchUp não permite exportação para a STL, então a gente vai trabalhar com o OBJ. Então vou exportar o meu arquivo, modelo exportado, e agora eu vou abrir o meu MakerWare. Fechar aqui o nosso SketchUp, abrir o MakerWare. File, new. Eu vejo aqui a minha plataforma em branco, vou adicionar o arquivo hélice que nós geramos. Meu arquivo está aqui, hélice.obj, open. Ele está me perguntando se eu quero fazer o scale, ou se eu quero redimensionar o meu arquivo para caber na plataforma, eu vou fazer o scale to fit. Isso porque eu fiz uma importação e não dimensionei corretamente a hélice a partir do meu programa de modelagem, nesse caso o SketchUp, tá certo? Então a partir de agora eu vou poder rotacionar o meu arquivo, o meu objeto, então vou rotacionar o meu modelo. Quando você for fazer impressões, se a gente posicionasse o modelo dessa forma, então vamos falar aí um pouquinho sobre o posicionamento. Se a gente posicionasse o modelo dessa forma, perceba que no momento da impressão, a sua impressão ia começar pela base, e a hélice de certa forma ia ter que ficar flutuando aqui, tá certo? Então a gente deve evitar esse tipo de solução. É uma solução um pouco mais complexa de realizar a impressão, e nesse caso ela demandaria um suporte. Perceba que se eu posicionasse por outro lado o meu objeto na plataforma dessa forma, as pontas das hélices, elas tocariam na nossa base. Isso quer dizer que eu não precisaria de nenhum tipo de suporte inicialmente para isso, porque a própria ponta da hélice seria o suporte. Isso seria a posição ideal a ser adotada nesse momento, tá certo? A partir daí eu posso vir aqui em Make, e a ideia é que eu vou fazer esse teste sem sequer estar conectado com a impressora, tá certo? Eu vou marcar aqui um preview de impressão, vou colocar aqui um preenchimento estándar, tá certo? Preenchimento estándar parte do princípio que vai haver 10% de preenchimento do material nas partes sólidas, e eu vou mandar exportar. No momento que eu mando exportar esse meu arquivo, se a opção de preview de impressão estiver marcada, então ele vai fazer, vai surgir aí uma tela bastante interessante para a gente. Como objeto é um objeto um pouquinho complexo, ele demora um pouco aí para fazer a nossa exportação, e está aí o meu objeto. Então ele vai gerar 321 camadas para executar esse modelo, vai consumir aí em média 47 gramas, esse é um valor aproximado de material, e vai levar aproximadamente 4 horas para executar o modelo na dimensão que eu solicitei. Então a gente já tem aqui informações que são bastante relevantes para a execução do seu modelo. O interessante é que eu posso deslizar essa barra aqui de controle, e verificar como aconteceria, propriamente dita, a nossa impressão. Então eu consigo enxergar ali, por exemplo, como vai se dar todo o interno, o treliçamento interno para gerar os 10%, no entanto, com objeto sólido, e como será feita a deposição de material desde a primeira camada até a execução completa da minha peça. Uma outra coisa bastante interessante é a disponibilidade da opção de Show Travel Moves. Então na opção de Show Travel Moves eu consigo ver aí os movimentos que serão executados pelo cabeçote de impressão, no entanto, sem que haja necessariamente deposição de material. Então eu vejo por onde o carrinho vai percorrer, vão ser esses caminhos que ele vai percorrer de trajetória para executar aí a sua peça. Tá certo? Eu vou cancelar e vou fazer um novo teste aqui. Eu vou agora redimensionar essa peça. Eu vou redimensionar essa peça para 30% do tamanho dela. Então ela está com, por exemplo, 150 nessa dimensão, no momento que eu dimensiono para 30% ele foi aí para aproximadamente 45 milímetros, tá certo? Lembrando que isso aqui é um dimensionamento mantendo uma escala uniforme. E agora veja que minha peça reduziu bastante em relação ao tamanho total da plataforma. E aí mais uma vez a gente vai fazer um make, manter o standard 10% de preenchimento, fazer o preview da impressão. Veja que agora já gerou um modelo de simulação muito mais rápido. Ao invés de 321 camadas, 47 gramas e 4 horas para fazer uma impressão, eu já estou com um modelo de 96 camadas, 2 gramas de material e 20 minutos de impressão. Agora um modelo muito menor em escala com relação àquele modelo anterior, tá certo? Então obviamente aí quanto mais complexo ou maior for o seu modelo, mais tempo será gasto para fazer a impressão. Bem como quanto mais você fizer camadas de deposição de material, maior vai ser o uso do tempo e o consumo de material. A gente está fazendo uma simulação com 10% de preenchimento de infio. Vamos aumentar isso aqui para 80% de preenchimento de infio. Então no momento que eu faço a exportação, provavelmente o número de camadas vai se manter, porque o modelo em si é o mesmo, então as mesmas 96 camadas. No entanto, eu estou agora aqui com 3 gramas de material, tá certo? Então eu vou sair aí, posso chegar a 100% de infio. Onde agora eu tenho os mesmos 20 minutos, mas 4 gramas de material. Então a gente percebe aí que existe um aumento do consumo de material, porque agora essa peça aqui não vai ser mais treliçada, ela vai ser 100% preenchida. Isso fica mais claro ainda se a gente for agora aqui e, por exemplo, fizer uma rotação. Vou demonstrar uma coisa diferente agora aqui para vocês. Então vamos voltar naquele exemplo onde a gente estava com a peça rotacionada. Tá certo? Ok, fiz essa rotação e agora as minhas hélices, elas estão sem apoio em relação à base da plataforma. Ok? Então essa parte, quando a gente está trabalhando nesse layout, a gente vai fazer o nosso preview de impressão aqui. Vamos deixar o nosso padrão de standard. Exportar. E você vê que a hélice, ela foi gerada aí no vazio. Tá certo? O que acontece? Em casos como esse, veja, ele vai fazer o apoio dessa peça aqui no ar solta, flutuante dessa forma. Se você fizer isso, muito provavelmente o seu material vai ser despejado no ar e a peça não vai se conformar da forma que você espera. Então o ideal nesse caso é você utilizar a opção de suportes. Tá certo? Onde no momento que você faz o preview de impressão agora, você vai perceber que desde as primeiras camadas já vai ser gerado um suporte para que lá adiante, no momento de efetivamente iniciar a hélice, ele possa apoiar as hélices sobre esse suporte. Obviamente esse suporte ao final vai ser uma rebarba que vai precisar ser retrabalhado. Por que não optar inicialmente por essa posição? Porque se eu posso evitar o uso de suportes e fazer a peça apoiada já na base, com certeza o meu resultado tende a ser melhor. Tá certo? Uma outra coisa interessante é o uso dessa opção de raft. Então eu vou voltar agora a nossa peça aqui para a posição original. e a gente vai fazer novamente agora sem o suporte, tá certo? Mas com o raft. O que é o raft? O raft ele sinaliza aqui para a gente como sendo a opção de você construir, você incluir aí uma pequena camada de material na base da peça que vai ser impressa. Então perceba que quando eu mando exportar com o raft, a opção de raft selecionada, ele vai gerar agora para mim uma camada de material abaixo do meu modelo. Tá vendo? Então a minha peça agora, a minha hélice, ela não vai tocar direto na base, mas sim nessa camada de material. Essa camada de material é bastante interessante para que a sua peça muitas vezes não se solte da plataforma. Então é bem comum a gente usar isso daí e fazer essa pré-impressão de material. Depois você vai e retira e retrabalha essa rebarba. Tá certo? Então ficam aí algumas dicas de impressão e de preview de impressão que podem ser bastante úteis aí na hora de avaliar como será impresso o seu modelo antes mesmo de jogar isso para o impressor. Isso é bastante interessante inclusive para prever alguns erros de impressão em arquivos. Tá certo? Até mais e fiquem com Deus.